Gente, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, esse é o nosso último vídeo do ano. A gente, semana que vem, hoje é dia 24 que vai entrar o vídeo, né? Coisa do Natal. E semana que vem, dia 31, a gente não vai ter vídeo, vai ter um descanso de uma semana. E eu queria justamente falar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje, sobre a exaustão, o cansaço, a falta de sentido e como é que a gente consegue, talvez, encontrar maneiras de experimentar mais sentido na nossa vida, né? Mais prazer, mais significado das coisas e por que será que a gente está tão exausto e com essa impressão várias vezes de que a vida está esvaziada de sentido. Vou botar o índice aqui pra gente olhar. Acho que vai ser um vídeo simples, em princípio. Pensei algumas coisinhas pra falar, que eu quero dizer que, de alguma forma, são sínteses de coisas que eu falei ao longo desse ano e outras que não, que são novas. E tá aí. Então, o que eu citar vai estar embaixo, na descrição do vídeo, como sempre. E tem o player aqui, se você quiser voltar, se perder, quiser voltar. Mas eu acho que vai ser um vídeo sem muitas complicações, assim. Tá bom? Vamos nessa. Então, a primeira coisa é essa ideia de uma vida esvaziada de sentido, né? Eu não acho que isso seja de agora. Acho que a gente enfrenta isso. Essa pergunta do que eu tô fazendo, do que eu tô fazendo, do jeito que eu tô fazendo, aonde que isso vai me levar, pra que isso tudo, afinal. A gente lida com essas questões há muito, muito, muito tempo. Não é à toa que existe a filosofia, né? E outras coisas que também lidam com essa questão. Outras disciplinas que também lidam com essa questão. Como a arte ou a religião e tal. Bom, mas eu acho que nos últimos tempos, a gente tem, talvez... Eu tenho essa impressão de que a gente tem enfrentado isso de um jeito mais intenso. A vida tá cada vez mais pressurizada, mais cheia de demandas, né? Mais atrasada, mais apressada, mais corrida, mais pegada. E sem, e cada vez menos, e cada vez com menos justificativa disso, né? Por que eu tô fazendo isso mesmo? Onde que eu quero chegar com isso? Ou chegar lá é onde eu quero estar, né? E aí a gente vai construindo essas respostas do tipo, o que você quer afinal? O que você deseja de verdade? Que, na minha opinião, são simplificações toscas que acabam atrapalhando a gente. Porque várias vezes a gente quer uma coisa e outra coisa. Ou a gente não sabe muito bem o que a gente quer. Ou a gente queria querer uma coisa que não é aquela que a gente quer. Mas a gente queria querer. Então, de alguma forma, a gente quer. Em algum lugar, a gente quer. Queria, querer, né? Enfim. Então, isso tudo é mais complicado do que essa... O que você realmente quer, né? Ou vá atrás dos seus sonhos. Essas pataquadas que a gente ouve tanto, assim. E repete também, a gente mesmo. O que eu realmente desejo. Enfim. Digo isso que não é assim tão simples. Porque a gente deseja muitas coisas ao mesmo tempo, né? A primeira questão é que a gente deseja muitas coisas ao mesmo tempo. Isso tem a ver com as nossas necessidades múltiplas. Como eu digo várias vezes aqui. Se você quiser entender sobre isso melhor. Vai ver os sete afetos fundamentais. Nosso vídeo clássico desse canal. Tá aí embaixo. Mas, eu acho que tem uma coisa específica que acontece. E aí eu vou falar sobre o que é esse vídeo também, realmente. O que ele tem de pensamento específico. Ao contrário dos outros todos desse ano, eu acho. Que eu não tratei dessas questões. Eu o tratei por alto. Que é uma certa passagem de um paradigma que a gente poderia chamar de moderno. Eu não quero entrar na discussão do que é moderno, pós-moderno, contemporâneo, liberal, neoliberal. Enfim. Não é sobre isso. Acho que é até uma discussão válida. Mas, não é uma discussão que eu realmente acho que vale a pena agora. Mas, bom. Nesse vídeo aqui. Mas, uma passagem de um paradigma de uma certa norma, estabilidade, modernidade. Que é assim, a ideia de família nuclear, burguesa, parará, aquela coisa toda. E o sentido da vida é ligado a isso. Você nasce numa família. Você corresponde às normas daquela família. Depois você constitui uma outra família, que é a sua família. Que é o prosseguimento dessa ideia. Com a mesma lógica, os mesmos parâmetros, de alguma forma. Ou uma pequena revisão disso. Mas, a vida é isso. Então, você segue esse ritmo. E aí, nesse sentido, tem essa força do vínculo. De se manter vinculado a uma estrutura social. Uma estrutura familiar, mas social, cultural. As regras se mantêm ali. E o que são os problemas, as crises, os conflitos. Vem do que ameaça essa estrutura de vínculo. Essa estrutura de lei, de norma. Então, por exemplo, a figura do adultério, muito presente. E ligada ao amor romântico. Como a gente viu tantas vezes. Goethe. Acho que é o grande lance. Werther. Mas a gente está em muitos lugares. Mas essa figura do amor, do apaixonamento e do adultério. Como ameaçando essa ideia da família aqui, de alguma forma. Por outro lado, sempre o sexo ameaçando a família. A sexualidade, o desejo, o apaixonamento. E do outro lado também, por exemplo, a sexualidade desviante. A homossexualidade que ameaça tanto essa família. Então, a gente tem, de alguma forma, ao longo do nosso século passado, o tempo dos nossos avós, uma estrutura dada que tem uma luta entre o vínculo e essas outras buscas aqui. Que pode ser assim, quero ser outra coisa que não seja a norma. Vamos dizer, eu quero viver outra coisa que não seja a norma. É ruim. Acho que muita gente sofreu muito, sofre muito com esse conflito. E ainda sofre hoje em dia. Mas, assim, acho que isso causou muita violência na nossa história. De vários jeitos. E é o que ameaça o vínculo. Mas, de algum jeito, por pior que isso fosse, e por pior que isso seja, onde isso ainda acontece hoje em dia, de alguma forma você compreende porque você está lidando com aquilo. Você tem a recompensa do vínculo. Então, eu me submeto, eu me aprisiono, eu me reprimo por conta do vínculo. Eu não estou defendendo isso não, tá? Mas estou explicando que tem uma lógica. Por mais cagada que essa lógica seja. Tá. Beleza, a lógica era essa. O conflito era esse, me parecia, assim, mais claramente estruturado. E aí, numa certa passagem que a gente vê, assim, ao longo dos próximos anos, dos últimos anos próximos, engraçado, né? Que a gente vê ao longo dos últimos anos, assim, talvez 50 anos, não sei, a gente pode ficar discutindo isso aqui mais. Mas a gente, então, começa a ver uma suposta abertura desses parâmetros de norma, né? E a liberação disso, né? Anos 70, 80, 90, por aí vai. Uma certa liberação disso, teoricamente, dos costumes, assim, do que você pode ser. E, ao mesmo tempo, uma potencialização dessa ideia da sua potência, do que você pode ser. Uma intensificação dessa ideia, nessa noção de potencialidade. Você pode ser qualquer coisa que você quiser. Que é um discurso, ao mesmo tempo, de liberdade, mas, ao mesmo tempo, que é sugado ou produzido, eu, ou produzido também pelo capitalismo e por essa noção de produtividade. E uma lógica muito americana, nesse caso aí, né? Que vem batendo aí. Então, a gente faz uma passagem, como eu já disse algumas vezes, de uma ideia de superego, de lei, né? De punição, de castigo, que está ligada ao vínculo, para uma ideia de ideal do eu, né? Que também está ligada ao vínculo, mas que se forma assim. Tem um vídeo sobre ideal do eu, embaixo, se você quiser ver. Se forma mais assim. Quem eu deveria ser para ser amado, né? E aí, isso passa a ser a grande intensidade da coisa na nossa vida. E aí, isso junta duas forças que são diferentes, né? Que são o vínculo, a necessidade de ser amado, de estar no vínculo, né? De ficar ali, de ser acolhido. E, do outro lado, a dominância, né? De ter que ser melhor, de ter que ser vitorioso. Então, eu passo a compreender que, se eu for vitorioso, se eu for bem-sucedido, eu vou conseguir aquilo, né? Eu vou conseguir os campos de vínculo. Só que isso simplesmente não funciona, porque são necessidades distintas. Então, também tem vídeos aí sobre isso, dominância que implode o vínculo, vou colocar embaixo também. Mas, em resumo, resumindo muito, e acho que isso é grande parte do nosso problema, quando você encontra dominância, quando você encontra sucesso, vamos dizer assim, isso é sempre transitório, né? Porque o sucesso sempre vem acompanhado do e agora, né? Você se sente ameaçado por quem está embaixo e demandado a subir um pouco mais, né? Se comparando com o próximo passo. Mas, o sucesso em si, não, de maneira nenhuma, corresponde a vínculo, né? De maneira nenhuma. Muitas vezes, é o contrário mesmo que acontece. Quanto mais a gente luta para ter sucesso, mais a gente rompe campo de vínculo. Isso vai variar um pouco. Mas, o ponto é que a gente, então, entra num novo paradigma de produtividade, de noção de sucesso, que simplesmente não retorna o vínculo. Ele não dá como retorno o vínculo. Não dá. Ponto. Mas, a gente constituiu essa espécie de falácia, esse argumento, que tem a ver com um argumento infantil nosso, de se eu for foda, se eu for rápido, se eu for bom aluno e tal, eu vou conseguir. Mas, também tem a ver com um argumento cultural, seja a melhor versão de você mesmo, essas coisas assim. E, né? Todos os slogans da Nike dos últimos 30 anos. Mas, então, Nike, tênis, né? Mas, enfim, então, a gente passa a entrar nessa busca e essa busca simplesmente não retorna. E não retorna para o que a gente gostaria. E é aí que a gente cai num vazamento de sentido mais intenso. Porque, de alguma forma, a busca tem a ver com o encontro com o objeto de desejo e a satisfação de uma necessidade. Qualquer que seja, vai variar. Você pode buscar comida, você pode buscar amor, você pode buscar sexo. Quando você encontra, você tem, de alguma forma, uma satisfação do porquê dessa busca. A busca em si é uma coisa que pode ser só a busca, né? Só buscar curiosidade, interesse pelo mundo, olhar por aí, que é uma coisa que a gente tem na nossa necessidade de buscar. De novo, vai olhar esse vídeo sobre as necessidades aí embaixo, se você quiser entender melhor. Que é a dopamina, né? Mas, bom, quando a gente, então, passa a ter esse aporte dopaminérgico tão intenso, tão demandado por um campo social e familiar ao mesmo tempo, né? Porque o seu pai, então, diz que você tem que ser alguma coisa para ser amado. Você não tem só que ter uma família, você tem que ser foda, você tem que ser incrível, né? E você também pensa isso. Quando a gente passa a ter essa montagem, a busca fica esvaziada de sentido. Ela não retorna para o vínculo. Ela não encontra aquilo que ela gostaria de encontrar, né? E aí, você não consegue parar de buscar ao mesmo tempo. Porque a demanda continua te pressionando lá, tanto a demanda social, quanto familiar, quanto a sua fantasia sobre si mesmo. O seu ideal do eu mesmo está introjetado, né? E a gente, então, entra nessa espécie de busca automatizada. Você trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, mas você não sabe por quê. Você só está fazendo aquilo, porque você tem que ser melhor. E por quê? Porque você tem essa espécie de premissa básica em você que você tem que seguir adiante, mas ela não te traz o que você estaria buscando, em princípio. Mesmo que você seja bem-sucedido, não vai te trazer. E aí, a gente entra num campo muito interessante, tanto no sentido simbólico quanto bioquímico, da nossa pós-modernidade, ou do nosso campo neoliberal, sei lá, que é, ao mesmo tempo, a gente tem campos de depressão e de humilhação. A gente encontra, e bioquimicamente são coisas diferentes no nosso paradigma da neuropsicanálise, que a gente usa aqui nesse canal, e da autoscrita, que é o nosso processo de pesquisa, que a gente leva adiante aqui nesse canal. Se você quiser entender o que a autoscrita vai embaixo olhar, que é o nosso processo de pesquisa aqui, são coisas diferentes, né? A depressão e a humilhação, nesse sentido. Então, a depressão está ligada à ruptura do vínculo, né? A dor da ruptura do vínculo, à separação, ao abandono, à solidão, ao desamparo, em última análise, e o desligamento que a busca, desligamento da busca, do buscar a dopamina em função disso, né? Esse é o paradigma da depressão. Só que a demanda da busca continua, tá? Então, a dor também tem a ver com isso. E, por um outro lado, tem uma humilhação dos campos de dominância, né? Que essa estaria modulada, aparentemente está modulada pela serotonina. Então, quando você se sente dominante, você tem um aporte de serotonina. Você se sente foda, potente, e você relaxa nesse seu lugar por um breve instante, porque daqui a pouco você vai ter que fazer de novo, tentar de novo, e você está ameaçado por quem está embaixo, né? É o capitalismo em si, assim. É como se fosse a quintessência dessa história, o capitalismo. Mas aí, então, como a gente está sempre abaixo do que a gente deveria estar, das nossas metas, ou a gente bate a meta num instante, mas já tem que dobrar a meta, né? Naquela história. Então, a gente está sempre humilhado, sempre rebaixado, tem sempre alguém muito melhor que a gente, muito mais bonito, muito mais famoso, muito mais rico, muito mais inteligente, muito mais bem sucedido em geral. Que a gente está aqui, né? Tem alguém aqui. Então, a gente está sempre humilhado, né? Então, tem um problema serotoninérgico, o que é acontecendo? E o problema dopaminérgico do outro lado, e do opióide também acontecendo aqui. Então, a gente junta duas forças de sofrimento muito intensas. A ruptura de vínculo, né? E a não capacidade de ser vitorioso num sistema que sempre te demanda mais. Então, você nunca vai ser vitorioso na prática. E a gente toma antidepressivo. Interessante, né? E aí, a gente tem cada vez mais TDAH, que é a falta de interesse pelas coisas. Você fala, nossa, não tem foco. Mas como é que eu vou ter foco? Se eu não encontro sentido. Não estou dizendo que TDAH seja em si isso, mas a gente pode pensar assim também. E aí, a gente começa a dar antidepressivo aqui, que no final das contas vai organizar a serotonina, mas não o vínculo. Então, a gente resolve mais ou menos essa situação. Você se sente um pouco melhor, mas você não resolve o vínculo. E você continua buscando, 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 e não encontra sentido nas coisas. Ou seja, isso não vai resolver, em última análise, porque a vida vai continuar, no fundo, totalmente esvaziada de sentido, porque a gente estaria buscando, no final das contas, ou no início das contas, amor, acolhimento. E amor e acolhimento, ao contrário dessa dominância aqui, que é sempre ameaçada, amor e acolhimento, não, não é ameaçado. Quando você encontra acolhimento, você tem uma descarga opióide, prazer, satisfação, endorfina. Você relaxa, você fica bem. Daí, a pouco, você vai querer continuar, começar a buscar, e vai se ansioginizar de uma outra forma, que é assim, pô, mas o que pode ter para além daqui? Isso é uma outra questão. E aí volta para essa espécie de conflito entre acolhimento e aprisionamento, que tem a ver justamente com esse paradigma anterior, que a gente está chamando de moderno aqui. Bom, mas então, enfim, nessa nossa estrutura, a gente não consegue resolver esses dois problemas. No nosso paradigma que a gente está usando, a gente não resolve esses dois problemas, porque a gente cada vez mais, para buscar o sucesso, a gente rompe os vínculos, a gente vai em busca de alguma coisa, para tentar retornar para um campo de se sentir amado. Então, se eu for bem sucedido, eu vou ser amado. Então, é um paradoxo que não se resolve, e cada vez mais a gente se sente humilhado. Ou seja, isso para mim explica grande parte do nosso sofrimento, e eu vou dizer já, a solução para isso, vou te dar a solução para o ano que vem, que é a gente tem que conseguir produzir campos de vínculo. Ponto. Simples assim. Só que campos de vínculo que não sejam pautados pela norma. Esse é o cerne desse vídeo, no final das contas. A gente tem que conseguir produzir campos de vínculo, e é isso que eu tento fazer aqui no final das contas, produzir campos de vínculo que não sejam pautados pela norma, mas que sim sejam pautados pela diferença. O que quer dizer diferença? A identidade na diferença. Então, eu me identifico com o outro pela diferença que ele também carrega, que também o ocupa, que também faz parte dele. Não é uma diferença idêntica à minha, ele não é diferente igual a mim, cada um é diferente de um jeito, mas a diferença dele, a fragilidade dele, específica dele, do outro, é equivalente à minha. Eu também tenho. Então, se a gente consegue partilhar as nossas diferenças, não as diferenças em relação ao outro, mas as diferenças em relação à norma, as diferenças em relação ao que se esperaria da gente, ou o que a gente teria que conseguir fazer. Então, se a gente consegue partilhar essas fragilidades de algum jeito, e construir campos de vínculo a partir daí, não ingênuo, tem que amar todo mundo, não é isso, não tem nada a ver com isso, tem a ver com produzir um campo de identificação, de identidade, a partir das diferenças, a partir da nossa capacidade de partilhar nossas diferenças. Aí a gente pode tentar ter algum vínculo que é possível, mas, pela dominância, a gente não vai encontrar isso. A gente realmente não vai encontrar isso. E aí, talvez a gente consiga, nesse campo de busca, de partilha, ter alguma recompensa de vínculo que produza algum tipo de sentido para a gente. Não vai resolver o sentido da vida em si, mas resolve uma experiência de sentido. Ah, entendi, encontrei sentido. Por isso que a gente fala na auto escrita, sentir e fazer sentidos. Fazer sentidos a partir da experiência, constituir sentidos, constituir o entendimento do que você está buscando, o seu objeto, o desejo, no final das contas. Bom, é isso. Semana que vem não tem vídeo. Bom Natal para vocês, na medida do possível. Bom Réveillon para vocês, na medida do possível também. E a gente se encontra de novo no dia 7 de janeiro. Se tudo der certo, se eu conseguir gravar, eu não sei se eu vou conseguir gravar, talvez eu não consiga, porque eu vou voltar, vou viajar, vou voltar no dia 6, talvez eu não consiga gravar. Então, talvez a gente tenha duas semanas sem vídeo. Peço desculpas se isso acontecer, mas faz parte da história. A gente vai sobreviver a esse lapso. Tá bom? Muito obrigado pela conversa desse ano todo. Vocês me ajudam muito a pensar as coisas. Nada do que a gente elabora aqui seria possível sem o retorno de vocês. Literalmente. Tá? Até já, gente. Valeu. Tchau. 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 Tchau.